Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a segunda aula de português para a turma do primeiro ano. Daremos sequência às sílabas. Hoje nós vamos ver uma sílaba muito top. E mais para início, nós vamos para aquele momento daquela musiquinha básica, daquele poeminha básico. Então, prestem atenção. A música de hoje é uma cantiga de roda, de domínio público, que é a conhecida que todos nós brincamos, quase todos nós brincamos disso aqui. Então, agora vamos dar uma lida na música toda para vocês ficarem super craques. Vamos lá! Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Xica, cá, admirou, se, se, do berrou, do berrou, que o gato deu, miau. Essa é a primeira versão da música. Agora vamos para a segunda versão. Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso só não se faz, faz, faz. O gatinho, nho, nho, é nosso amigo, go, não devemos maltratar os animais. Miau! Ah, essa daqui é a gatinha Marie, gente. Agora o de lá é o fedelhozinho. E o de cá, são gatos fazendo bagunça, tá? Não façam isso, é feio, tinta suja, melatudo. Então, vamos continuar. Aqui nós podemos observar que existe algumas sílabas em destaque. Olhem bem. Gato, a primeira sílaba tem em destaque. Gato em destaque, gato em destaque. Gato, gatinho, o gogô. Então tem algumas coisas em destaque. Perceberam, né? Gravem isso na mente de vocês que mais pra frente eu vou falar. Mas agora vamos para algumas perguntas. Você já conhecia essa cantiga? Eu conhecia, brinquei disso, horrores. Quando era menor do que eu já sou, né? Que grande eu também não sou muito, não. E qual é a sua versão favorita? O do primeiro que atira o pau no gato ou a segunda que não atira o pau no gato? A segunda, né? Porque é feio maltratar os animais. Os animais merecem carinhos, não é verdade? Então não pode tirar pão do gato, hein, galera? Outra pergunta e última pergunta. Você tem algum bichinho de estimação? E você cuida bem dele? Ah, que legal! Eu tenho um passarinho. Ele é meio rebelde, mas ele é legalzinho. Então, pois agora. Hoje nós vamos tratar da família do ga-go-gu. Essas são as sílabas de hoje. Lá no texto, quando eu citei para vocês, tinha o gato e tinha o gatinho que foram que estavam mais em destaque no texto, que mostra as sílabas da família ga-go-gu. Então aqui no início da palavra gato, a gente observa a primeira sílaba, que é o ga, e no gatinho a mesma coisa. A primeira sílaba é o ga. Perceberam? Perceberam, né? Então são duas palavrinhas que estavam em destaque bem nitidamente no nosso texto. Então, por que só ga-go-gu? Por quê? O ge e o gi, não tem como você falar ge-gui. O ge e o gui, você precisa acrescentar a letrinha u, que aí ficaria assim, ge e gui. Mas isso aí mais para frente vocês vão ver. Então, a família do ga-go-gu é só isso. O ge e o gi fica com o som como se fosse jota. Prestem bem atenção. Quando nós falamos gelo, você fala guelo? Não, né? É gelo. Então, quando você coloca a consoante ge com a vogal e, fica ge ou ge, dependendo da forma que você fala e da palavra da pronúncia. E a mesma coisa, a consoante ge com a vogal i fica ge, como se fosse jota. Então, prestem bem atenção. Aqui tem quatro palavrinhas que eu botei para dar um exemplozinho para vocês. gelo, a pronúncia é com jota, mas se escreve com g. É gelatina, que é uma delícia. Então, a pronúncia gelatina parece que é com jota, mas não é. É com g também. Gibi. Amo ver gibi, turma da Mônica então. Mas prestem bem atenção. Gi, bi. Quando você escuta, parece que é com jota, mas é gi, bi com g. Girafa é a mesma coisa. Então, a família era todinha. Gá, go, gu. Excluiu o já e o gi. O já e o gi foram excluídos da família. Entenderam? Então, a família é completa. É ga, go, gu. Lembra que na aula passada eu falei sobre o fa, fe, fi, fo, fu? Então, a pronúncia deles só muda quando você troca a vogal. Já esses aqui, a família fechadinha é o ga, o go e o gu. Beleza? Então, são essas sílabas aqui que a gente vai estar vendo hoje. O já e o gi a gente vem em outra aula mais para frente. Joinha? Então, vamos dar sequência na nossa aula. Vamos ver agora de forma separada essas sílabas. O ga, o go e o gu. O ga. Nós vimos que tinha no gato. Tem mais algum bichinho aí que vocês lembram que é com ga também? Olha só. O galo. Eis aqui o senhor galo. Então, aqui está a palavra galo. Olhem bem. Galo. Então, a primeira sílaba é o ga, que é a consoante g com a vogal a. Esse aqui está igualzinho de lá, está vendo? Então, a primeira sílaba. Eles dois formam uma sílaba que pode estar no início da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. Fiquem ligados nisso. Podem estar em qualquer posição da palavra. Nesse caso aqui, a primeira sílaba é o ga. Ele está no início da palavra. Então, agora nós vimos o go. Gó de gola. Vocês sabem o que é uma gola? Me expliquem aí o que é uma gola. Gó de gola é isso aqui, ó. Da nossa camisa. Sabe às vezes quando a gente veste uma blusinha e fica com isso aqui? Isso aqui, ó. É uma gola. Tem umas golas que vem até cá em cima, que fica ao redor do nosso pescoço. Então, isso é chamado de gola. Não tem às vezes quando o nosso pai está saindo todo desestrado que nossa mãe fala assim, conserta a gola. É isso aqui da camisa, que às vezes fica todo torto. Então, isso aqui, ó, é a gola, tá vendo? Ó, gola. Isso aqui tudo, ó. É uma gola. Então, quando a gente fala gola, olhem bem. A consoante G e a vogal O. Forma Gó. Entenderam? O casamento dessas duas letrinhas aí, da consoante com essa vogal da Gó. Então, Gó-la. Ó. Entenderam? Agora vamos para a última sílaba dessa família. Que é o Gu. Gu nós encontramos em muitas palavras também. Mas o que eu trouxe aqui é a Gude. Brinquei um bocado de Gude. Brinquei de Gude que vocês vão gostar. Mas preste atenção. Gude é aquelas bolinhas que a gente faz. Que joga até na rua em qualquer canto. Então, quando a gente fala Gude, Perceberam? Gude. A primeira sílaba dessa palavra é a consoante G e a vogal U. Gu-de. Prestem bastante atenção no som Gude. Por exemplo, você tem um amiguinho que pode se chamar Gustavo. Então, ó. Tem a mesma... O mesmo som. Gu. Beleza? Então, prestem bastante atenção no som das palavras e das letras. E sempre tenta identificar as sílabas pelo som. Pelo som quando você até mesmo canta a palavra Gude. Entendeu? Aí você consegue separar uma sílaba da outra. Então, vocês entenderam o nosso ga-go-gu? Essa daqui é a nossa família do ga-go-gu. Da família da G com as vocais. Beleza? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês já estavam realmente prestando atenção. Complete o nome das figuras com ga-go-gu. Esse daqui... Alguém sabe o que seria isso? Esse daqui é uma formiguinha. O nome dele é Ismila e Guido. Muito legal o desenho. Então, formiga. Quando a gente fala formiga. Escutem o som. For-mi-ga. Onde ficaria o ga-go-gu? No final, não é exatamente? Então, fica formiga. Então, a gente completa com formi. Completa com o ga. Que é o mesmo que está aqui. Está vendo? Certinho. Agora, bi-go-de. Bi-go-de. Seria com o ge, ou não é verdade? Então, bi-go-de. Então, nesse espaço aqui a gente coloca o ga e o o. Certinho? Agora, nós vamos para... Isso aqui não é uma varinha mágica. Isso aqui é uma agulha. Que fura. Agulha. Eu falei que poderia estar no início, no meio ou no final. Formiga. A sílaba ga está no final. Bi-go-de. O ga está no meio da palavra. E agulha também vai estar no meio. Agulha. Então, está no meio da sílaba. Então, está no meio da sílaba. Vocês precisam escutar. Então, o ge e o u. Está vendo? E aqui é um jogo. Jogo. Mas, espera aí. Jogo é com g-o ou g-u? Dá uma pegadinha para vocês. Prestem atenção. Jogo se escreve com o o. Só que, por ele estar no final, no final da palavra, ele fica com o som de u. Então, veja a diferença. O bigode, a gente fala g-o. Na verdade, se escreve g-o e o som é g-o. Por quê? Porque ele está no meio da palavra. Já jogo, o g-o está no final da palavra. Então, ele se escreve com o. Mas, o som da nossa pronúncia é com u. Então, a gente pronuncia jogo. Conseguiram notar a diferença? Bigode e jogo. Certinho? Bem simplesinho. É só vocês praticarem bastante aí que está tudo certo. Então, essa é a primeira etapa da nossa aula de hoje. Como as sílabas do galago é muito resumidas, fácil, simples. Então, agora a gente vai dar sequência. E nós vamos agora para outra família. Bem legal que vocês vão ver hoje. Que é o A, E, I, O, U. Uai. Essas não são as vogais? A, E, I, O, U. Peguei vocês de novo. O H, ele tem som mudo. Não é em todos os casos. Depende da posição dele também. Mas, em todo caso, quando ele está sem, ó. A, E, I, O, U. É como se ele não existisse. Mas, a gente vai ver agora individualmente para vocês entenderem direito. Então, agora a gente vai começar a ver um por um. Certinho? Ó. A arpa. A arpa é um instrumento muito lindo, com som muito lindo, que eu gosto muito. Então, arpa. Parece que tem um H. Não parece que tem um H, não é verdade. Mas, prestei bem atenção. Aqui está o nome escrito arpa. A primeira sílaba é arpa. A primeira sílaba é essa daqui, ó. Está vendo? Está tudo escombinado. Deixem destaque o H, A, que nós podemos encontrar. Está vendo? Arpa. É esse instrumento aqui, ó. Muito bonito. Agora, nós vamos na sequência. Vamos para o... Depois que a gente viu o A, a gente vai ver o E. E. É. É-roi. Escutem bastante. É-roi. A primeira sílaba da palavra é-roi é justamente o H, é. Está vendo? Então, assim, o som é só como se fosse só um E. É-roi. Não parece que tem um H, não é verdade? Mas, existe um H e sim, prestem bastante atenção. Porque, às vezes, a pronúncia da palavra é uma, mas a escrita é outra. Então, é-roi começa com H, é a primeira sílaba desse cara grandão forte aqui. Então, é-roi. Agora, A é-I. Certo? Vamos ver o I agora de I-I-I-N-A. É um bichinho que só fica rindo o tempo todo. Mas, é-roi. É valente também. Então, I-I-N-A. A primeira sílaba é I-I-H-I. Está vendo? H-I. A pronúncia é só do I, mas a escrita tem o H. I-I-N-A. Esse bichinho aqui, ó. Não mistura de onça pintada, cachorro, gato. Mistura só I-N-A. Aqui está I-N-A. Então, A, E, I. Agora, nós vamos para o O, que é o H-O. Certo? Que nós encontramos na hora. Quando nós falamos, escutem bastante. Quando nós falamos assim, mãe, que horas são? Mãe, qual o horário da minha aula? Então, a palavra hora parece que é só com o O, não é verdade? Mas, é a mesma coisa. Tem o H nele também, ó. O-R-A. A primeira sílaba está vendo essa daqui, ó. H-O. O-R-A. Certo? Então, agora nós vamos para o U. Que, para dar exemplo para vocês, eu peguei a palavra humano. Nós somos seres humanos. Então, a palavra humano. Ó, U-M-A-N-O. Humano tem o H-U. Está vendo? H-U. A consoante. A consoante. O H é uma consoante. E a vogal U. Então, mesmo que o som seja só da vogal, mas existe uma consoante aí, hein? O H é consoante. U. Então, tudo vai ter H, mas o som vai ficar de A-E-I-O-U. Certinho? Circule as sílabas A-E-I-O-U nas palavras abaixo. Então, aqui nós temos várias palavrinhas. Temos três colunas de palavras. Certo? A primeira palavra é E-L-I-N-A. Então, E-L-I-N-A, nós falamos E-L-I-N-A com E, mas também tem H. Então, a primeira sílaba é E-L-I-N-A. Ó, está vendo? A primeira sílaba é o E. Hospital. Por que, né? Hospital. Por quê? Quando o H-O, que é uma sílaba, acompanha de outra consoante, o som fecha. Fica hospital. Se não tivesse esse S aqui, ó, porque aqui é a primeira sílaba. Os. P. Tal. A primeira sílaba é o Os. Se tivesse sem o S, seria hospital. Né? Ficaria feio. Optal. Optal. Então, bota o S. Que fica um som mais fechado. Hospital. Então, quando a vogal está entre duas consoantes, o som dele sai fechado. Então, o H-O nós encontraremos aqui. Já hotel. Está vendo? A primeira sílaba é o O. Que é o H-O. Aqui é consoante, mas já faz parte da sílaba de cá. Está vendo? Está vendo? Então, hospital, o S faz parte da sílaba Os. Então, por isso que o som sai fechado. Hotel. O som sai aberto, porque o T, que é consoante, faz parte da sílaba de cá. Então, seria O-Tel. Beleza? Então, sai aberto. Então, hotel. Olha o H-O aqui, ó, que nós encontramos também. Então, nós circulamos ele. Hino. Hino também, H-I. Está vendo? A primeira sílaba, H-I. Humor. A mesma coisa, ó. H-U. Humor. Horta. Hum, horta. Então, o O também está aí. História. Ó, a primeira sílaba. Hélice, que a gente até citou no poema. Higiene. Hum, banho, escovar os dentes, né, limpar o pé, atrás da orelha. Muito bom, faz parte da higiene. Então, higiene também começa com H-I. Hábito. Também, ó, o A aqui, ó. A gente tem bastante atenção nisso aqui. Homem. A primeira sílaba também é H-O. Hoje. A primeira sílaba também é H-O. Habitação. Ó o som. A-B-I-T-A-Ç-A-N. Então, a primeira sílaba, H-A. Ó. Harmonia. H-A. Está vendo? Certinho. I-U-MILDE. I-U-MILDE. U-MILDE. Ó. H-U. A primeira sílaba. Então, existe inúmeras palavras que vocês vão ver o H junto com a vogal que vai formar uma determinada palavra. que, às vezes, pode ter, normalmente vai ter o H, o som mudo. Certinho? Então, é A-E-I-O-U. Certo? São as sílabas do H aqui, ó. A-E-I-O-U. A pronúncia é uma e a escrita é outra. Pois bem. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, hein? Hoje nós vimos duas sílabas, os conjuntos, né? Que foi o G-A-G-O-G-U, a família G-A-G-O-G-U, e a família A-E-I-O-U. Certo? Fiquem de olho nas atividades sugeridas. E, como referência às imagens, eu peguei do Google Imagens, a letra da música eu também peguei no Google. E o livro que eu usei foi o Língua Portuguesa da coleção Eu Gosto Mais do primeiro ano. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês é a caligrafia da coleção Eu Gosto Mais. Se vocês puderem ter acesso, vai ser muito joia, porque ajudará bastante a escrita de vocês e o reconhecimento e até mesmo os exercícios de fixação que ela tem são muito joinhas. Beleza? Um beijão para vocês. Até a próxima aula. Tchau!